A Fundação Amaral Carvalho e seus 3.500 voluntários trabalham em mais de 200 municípios divulgando a prevenção primária do câncer. E você, o que tem feito contra este mal? Eu troquei a bebida pela saúde. Me dá muito mais prazer. O álcool pode causar câncer nos órgãos do aparelho digestivo. Associado ao fumo, é responsável por 95% dos casos de câncer de cabeça e pescoço. Beba com moderação. A luta contra o câncer começa com você. Educação contra o câncer. Uma iniciativa da Fundação Amaral Carvalho. Colabore. Colabore.